Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é pra você que tem seu painel de LED e ele está fraco, já não está mais fazendo aquela iluminação mais assim no ambiente conforme o esperado. Então, neste caso aqui, pessoal, este painel de LED, as bordas estão até um pouco assim o suficiente, mas o centro aqui está fraco. Pode ser que em alguns casos isso inverta. Pode ser que as bordas fiquem mais fracas e o centro aqui mais forte. Depende da marca, né? Então, assim, a maioria destes casos não tem nada a ver relacionado com o LED, por mais deste exemplo que eu falei pra vocês. A maioria dos casos é o reator dele externo aqui, ó. Até neste daqui eu já até coloquei como fraco aqui pra fazer a substituição, né? Agora a gente vai estar abrindo este reator aqui e tentar aqui identificar qual é o problema que está acontecendo aqui que está deixando ele fraco. Então, agora, sem mais delongas, bora aqui pra prática ver como que a gente faz isso. Bom, aqui eu vou desconectar ele aqui, ó. É, desconectar, deixar ele aqui pro lado. Pra quem acompanha os meus vídeos já deve estar achando que está escuro um pouco a imagem aqui. Por que, pessoal, eu utilizo este holofote aqui, este painel, pendurado, entendeu? Então, é por isso que está mais escuro. Deixa eu ver como que abre isso aqui. Nunca abri. Tem que ver tudo. Aqui, assim, pessoal, é tudo mesmo assim, em tempo real, a gente não programa nada, sabe? Estou fazendo aqui pela primeira vez aqui. Se quebrar alguma coisa aqui, é porque... Aí, ó. Aqui, ó, o reator dele, né? Ó. Aqui um pequeno transformadorzinho. Aqui o... O capacitor. Ele faz uma retificação da corrente, entra alternada e sai contínua, né? Porque os LEDs são contínuos. Tá, então, beleza. Vamos identificar aqui, de quanto que é este capacitor. Tá escuro pra mim. Deixa eu ver aqui. Esse capacitor aqui, ele é de 10 microfiles por 400 volts. A gente vai trocar ele aqui, né? Então, eu vou achar um aproximado pra gente fazer essa substituição aqui, deste capacitor aqui. Então, a princípio, a gente vai em cima deste capacitor. Depois, a gente faz um teste ali. Vamos aqui remover ele, né? Aqui, ó. Aí. Prontinho. Lembrando, sempre a polaridade, tá, pessoal? Ó, neste caso, é a parte aqui do filamento aqui, ó. Pro lado de lá, entendeu? Que é negativo aqui. Eu tive que virar um pouco a câmera aqui, porque tá escuro aqui pra mim, pessoal. Eu não enxergo direito. Ó, eu achei um outro aqui. Que, neste caso, ele... Opa! Ele é de 15 microfiles, o outro é 10. Por 400 volts. O volt é o mesmo. Só o microfiles aqui, que aumenta um pouco. Até melhor pra gente aqui. Então, vamos lá. Vira aí pra cá, pra ficar um pouco melhor. Aí. Ó, então a parte negativa é pra cá. Vou dobrar ele aqui. Bom, agora a gente vai montar ele aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que é assim mesmo. E fazer um teste, né? Acho que era aqui mesmo. Aqui a gente vai conectar ele agora. Aqui, ó. É. Fazer a conexão aqui. E ligar aqui no painel. Vamos ver se... Pelo menos melhora, né, pessoal? Vamos ver se pelo menos dá pra melhorar aí. Aí. Vamos ver. Ó, já ficou... Já ficou melhor, ó. Ó, tá vendo? Uniforme, ó. Clareando total, ó. Ó, quer ver, ó. Ó lá na parede, ó. Agora já tá... Total, ó. Pegou aqui, ó. Tudo agora. Já ficou melhor. Já ficou bem melhor. Bem melhor. Então é isso, pessoal. Peguei e substituí ali o capacitor. Um de 10 pra um de 15. E em alguns casos pode ser que ele fique um pouco estufado, entendeu? Então ele já não trabalha legal. Então vocês fazem essa substituição, identifica qual capacitor ali pode ser que venha estar estufado. Aí é só vocês fazerem essa substituição aí. Então é isso, ó. Ficou bem bacana. Ficou fazendo uma luminosidade bem legal aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like pra fortalecer o vídeo e o YouTube indicar pra mais pessoas. Se você chegou agora no vídeo e ainda não tá fazendo parte do canal, aproveita e já se inscreve. E ativa o sininho de notificação aqui pra cima pra você receber todo o conteúdo durante a semana. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!